Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 190 Ligia se recusa a deixar Nina sozinha com Rui. Kleber não aceita falar com Anjinha. Ligia pede que Felipe não enfrente Rui. Milena convence César a pedir desculpas para Jaqueline. Lara insinua a Ligia que Rita armou com Rui para assustá-la. Jaqueline não aceita conversar com César. Daniel convida Milena para passar um dia ao seu lado. Diana, Marquinhos, Ramila e Solange planejam as pautas defendidas por sua chapa para o grêmio escolar. Anjinha avisa a madureira que Milena desmaiou. Felipe e Rui se enfrentam. Capítulo 191 Felipe se desentende com Rita e ameaça Rui. Rita defende Ligia para Rui. Madureira leva Milena para o hospital e Ligia atende. Serginho aconselha Rita a procurar Felipe. César e Ligia confortam Milena. Felipe confessa a Guga que ainda gosta de Rita. Madureira ajuda Ligia e os dois se aproximam. Maggie se prontifica a vender os ingressos para a festa beneficente da ONG. Cleber afirma a Tatu que a amizade entre eles acabou. Felipe assume para a Leila que jamais esquecerá Rita. Capítulo 192 Leila convence Felipe a ficar com Lela. Diego avisa Celso sobre a mobilização de alunos para demiti-lo. Daniel cuida de Milena e César sente ciúmes. Cleber sofre. Raíssa ajuda Nanda a comparecer à consulta com Eliane. Aloysio pressiona Max a ser sua testemunha contra Serginho. Maggie vende os ingressos para a festa beneficente da ONG. Jaqueline decide montar uma chapa com Fafi para concorrer ao gremio escolar. Leila dopa Felipe e Cida desconfia. Capítulo 193 Cida exige que Leila se afaste de Felipe e ameaça delatar a irmã para Ligia. Guga confronta Max. Jaqueline e Fafi convidam Anjinha para sua chapa. Rita e Raíssa prometem ajudar na divulgação da campanha de Jaqueline. Max inventa para Aloysio que Serginho quer pedir desculpas pelo ocorrido. Serginho é afastado da gerência da loja. Milena e Daniel insistem para que Ligia vá à festa da ONG de Madureira. Ellen relata a Marco o resultado da perícia da lista de policiais feita por Zé Carlos. Rita e Felipe discutem sobre o caso de Serginho. Capítulo 194 Guga e Serginho pedem que Rita e Felipe se entendam para poder ajudá-los. Serginho diz a Max que aceita retirar o processo contra Aloysio. Rui contrata Tatu para trabalhar no bar. Diana garante a Marquinhos que não inventará mentiras contra Celso. Nanda revela sua situação para Neide. Peixoto organiza uma proteção policial para Marco. Rafa insiste que Kleber se declare para Anjinha. Guga, Rita e Felipe registram as ofensas de Aloysio a Serginho. Rafa arma para aproximar Kleber de Anjinha. Felipe e Rita se beijam. Pampara Pampara Pra